Olá gente, canal Jankozen, vim ver meus namoros aqui, meu cogoitoja, meu lindão ali ó, vem nego, vem aqui vem, Gandão é ciumento, é um ciumento danado Gandão, tá mancando meu ovelho, vem aqui vem, vem aqui dar comida pra eles, dar comida pra eles ali, rapaz de hoje comida, isso é isso, hoje comida, peraí eu vou te achar. Eu ficava segurando ela, aí eles amamentavam um bocado, aí eu viajei, aí demorei de voltar, ela tinha parado de dar mama, tava magrinho, tava, eu correi lá no mercado, eu comprei a papinha, eu comprei a ação, eles choravam demais com fome, eles tinham muita fome, eles ficam quando eles ficam cuidando, é chorando, é chorando, chorando, cheque rapidinho, viu licença, olá gente, canal Jankozen, chequei aqui pra cuidar dos meus mocinhos, oi, papai chegou com comida pra vocês, meus nego lindos, ó, esses comida pra vocês aqui, ó, aí ó, pra tirar, ó, é bom pra tirar, ó, tira com a mão, oi, moço, derrubaram a casinha dos bichinhos, se arrumando jogar aqui fora, deve ter sido o proprietário que pediu pra limpar, aí o cara derrubou, né, derrubaram a casa, ele tinha uma casa, a papinha deles com puro, né, com puro, eu gosto de, mas é porque eu deixo de puro pra eles, que é, pra eles comerem, ela, porque eles comem rápido, entendeu, aí a ração eu vou botar separado pra eles, mas agora a ração pura não comem puro não, eles só querem molhado em alguma coisa, não, mistura também, se misturar eles comem, não, aí mistura eles comem, mas agora a ração pura é assim, ei, tu vai se cortar, doida, quem fez a casa foi tu, foi, né, foi, foi, foi eu, foi, porque ela tava dormindo no outro lote lá, passando esse, que tu estou, vai me fazer, eu tava aqui, é, tu tava, né, passando o outro lote, ela dormia naquela, tem assim, o dono, não, pretinho só, eu já viu o pretinho saindo lá? Não. No pretinho. Ei, não. Eh, o negão, é, o negão mesmo. Levou o homem. Levou o homem. Levou? Levou um fant curtir, um monte de combatir sobrou, e levou o cara. Ah, que outro aqui, embaixo de mim? Left you to the ich there's the on the menu. deixou o bichinho no meio, ele fome é triste. É, nossa, mas tinha dias que eu chegava aqui e os bichinhos tava com fome, É um desgraçado, né? Um miserável que ainda... Eu vi o cara bebendo ali, o cara deu um chute no cachorro, eu digo, rapaz, não faça isso não. Tem, tem gente que é muito maluco demais, isso a gente já marcou do cheiro. Desgraça, não chute o cachorro não, o cara pegou, não chute não, amor. Tem gente que... Ih, você veio tanto de... Agora vocês comem o dia todo, toda hora quer comer. Come, come, come. É na motinha? É. Ela vem ajudar ele, você é minha colega. Aí, rapaz, comendo tudo, comendo, comendo, comendo... Fica em cima de nós, toda aquela comida, mas não tá de barriga. Ela tá de barriga, todo cheio aí querendo comida. É, minha colega, ela sempre ia ajudar, ajudou muito eles quando ela tava aparelho. Aham. É, o tanto...